Eu sei, quando já vamos sofrer, vamos conversar, vamos te perder Ninguém é de quem aprende nessa vida, que me diz, não é mágico, eu e você Vai ser, porque está tudo acabado, tá saindo, pode sair Não achar seu amor vai por mim, na hora de dar, mas não conseguir a vida Você não encerra o amor, e o casal com o meu amor, quer insistir E se a salva não faz eu rir, não acabe com a gente assim Pelo amor, não me deixe, pelo amor, não me deixe E se a salva não faz eu rir, não acabe com a gente assim Pelo amor, não me deixe, pelo amor, não me deixe E se a salva não faz eu rir, não me deixe, pelo amor, não me deixe